Olá pessoal, sou o Zé Célio Aqui é o Sítio Santos Em Santa Bárbara, Minas Gerais Aqui nós produzimos o queijo Minas Artesanal do Zé Célio Estou disponibilizando esse queijo para venda Alguém interessar É só me adicionar no WhatsApp Que vai ficar escrito aqui Entrar em contato comigo, sem compromisso Eu posso enviar pelos correios, ok? Muito obrigado 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 Obrigado